Temos aqui mais um espaço da Máxima Gourmet. Dentro desse espaço nós temos uma geladeira da Eletromec, tá? Dupla, com porta dupla, a torre de micro-ondas e forno elétrico. Juntos nós colocamos uma churrasqueira a gás, com coifa, Beer Center para atender a varanda gourmet e também temos um cooktop da Eletromec com uma coifa da Máxima Coifas. Máxima Gourmet, deixe seu sonho com a gente! Casacor Ribeirão Preto é essa grande mostra de arquitetura que acontece de 21 de setembro a 7 de novembro, às sextas das 15 às 22 horas, aos sábados das 14 às 22 e aos domingos das 15 às 20 horas. O seu convite você pode adquirir no site, aonde você terá mais informações, ou aqui na Casacor, na Avenida Carlos Consone 220. Não perca a Casacor Ribeirão Preto, que traz experiências únicas para você!